Ixi, já começa fechado, mano. Aí, tem coisa estranha. Começa já a cafeteria fechada, tem coisa estranha. Isso aqui me fede, começa com H e termina com Hacker. Ah lá, nem abre. O cara acabou com o jogo, assim, ó. Ninguém... O que é isso aqui? Virou, tipo, Jogos Mortais. Jogos Mortais acabou de iniciar. Ah lá, ah lá, amarelo. O amarelo saiu andando, mano. Acho que é o amarelo. Ah, mano. Quem é o Hacker? O branco matou nas câmeras, não foi. O branco matou nas câmeras, não foi. Mano, galera. Olha o amarelo andando ali. A gente aqui e o amarelo andando de boa. Caramba, mano. Olha lá, mano. Camila andando de boa ali, olha lá. Passeando, mano. Fazendo churrasco. Olha lá. Amarelo tá andando, eu vi. Não sentou na mesa com a gente. Olha lá. Que isso, mano. Não tô acreditando. Olha lá. Andando de boa. Que isso. Eu pensei que os hackers tinham acabado, mano. Todo dia, um hacker. Tomei o voto do branco ainda. Ah, não. Nem sou vermelho. Tá me bugando, gente. O quê? É o quê? Meu Deus. Amonguinho é o nome certo, mano. Causa as maiores vigarices do Among Us. Vem comigo. Por esse destino. Ó. Pô. Olha lá, olha lá. Acabou. Voltei, disfarcei, ataquei. Quero nem saber, mano. Ataquei mesmo, sem dó. Fechei. Ninguém precisa saber de nada. Quem tava lá perto? Verde escuro. Aí, na hora que a porta abrir, vão achar o corpo. Mas eu vou tá na elétrica com o laranja e o rosa. Vai me acusar por quê? Eu sou hino. Ixi, Maria. Calma que eu te salvei, branco. Foge daí, minha filha. Foge daí que eu te salvei, branco. Que isso, mano. Cê tá louco, mano. Aqui a sensação é como? A mil. Aí a pessoa vai entrar, vai ver o cara lá e vai reportar. Ih, reportaram o Ciano. Ixi, o Ciano tava lá em cima na cafeteria, mano. Vamos ver. Caramba, mano. Cê é louro. Ih, a Ana quitou. E isso significa o quê? Que essa partida acabou, mano. Acabou. Alô. Por favor, não esteja o de calo. Acabou. É isso. Nossa, que partida linda. Eu te salvei, Mel. Te salvei. Nossa, Amunguinho. Mas você tá demais, Amunguinho. Para. Meu Deus. O cara parece Rask, velho. Amunguinho, seu amiguinho. Caramba, Amunguinho. Pô, mano. Hoje ele tá insano, esse Amunguinho. Ô, Jasmine. Olha os caras ali, ó. Olha lá, mano. Que isso? Se você quer ver o futuro. Mas já? Expou. Vamos ver. Má. Má. Quem é má? I don't know. I don't know. Espê aqui. Ele apertou e saiu. Mano. Tá de zoeira. Tá de zoeira, né? É possível, mano. Vou esquipar. Acabou já, mano. É. É. Um dia o branco vota. Aí, voltou. Tá. Falta a rosa agora. Aí a gente fala. Um dia a rosa vota. Beleza. E tomei um voto ainda, mano. Um dia. Confia 2021. Bom, agora vamos acabar com esse jogo, né, mano? Acabou. Vamos lá. Ainda tem bastante gente viva. Mas isso não significa nada. Sabe por quê? Porque quando a luz escurece... Ah, meu amigo. Eu mostro pra você aqui, ó. Vai. Faz aí que eu vou te trancar comigo. Vou trancar o corpo ali. Acabou, Maranjo. Acabou. Já era. Confia. Confia que o Munguinho é o impostor. Pou. Acabou. Mas que é isso, Munguinho? Para, Munguinho. Munguinho. 100% impostor. 100% impostor hoje. Tá demais. Tá demais, não dá? A Munguinho tá demais, mano. Olha esse cara, mano. Meu Deus. Tá. Tô ficando com medo. Sério mesmo. Botou o nome de Munguinho. É seu amiguinho. Tá. Beleza. Deixa eu trancar o cara na segurança. Para dar aquele miguezão. Foi. Deixa eu vir aqui agora. Que isso, amarela pelona? Pou. Ninguém vai achar seu corpo aí mesmo. Deixa eu trancar a cafeteria. Beleza. Vamos lá. Vou atacar aqui o laranja também. Foi de base. Tururum. Tá. Se eu sair aqui... Olha lá. Olha lá. Ai, caramba. Se apertou o botão, tá de calma. Vamos ver. Cian and Brow. No, not me. Vou botar no Brow. Brow. Tá. Botei no Brow. O preto. Hum. Hum. Entendi. Beleza, então. Vamos tirar o marrom depois. Tá. O cara já vai tirar os dois. Então vamos deixar. Ué. Não era o marrom também? Beleza. Vamos lá, roxo. Vem. Acabou. Acabou. Vai carregar meu tempo de kill aqui. Eu vou arregaçar, mano. Vou arregaçar. Vem cá, marrom. Roxo quer dizer, né? Vem cá, roxo. Vem aqui, roxo. Brown. Brown. I was with you, purple. I was. O maluco correu igual o Flash, velho. Eu não consegui pegar ele, mano. O cara sumiu, mano. O cara correu, você viu? É o Flash. Eu já virei tantas vezes impostor que eu já tava pensando que eu era impostor de novo. Você acredita? Eu já ia tentar atacar o rosa ali, mano. Ixi, eu tô ficando... Ixi, olha o cara ali, ó. É um ninja, hein, ó. É um ninja. Cuidado com o ninja. Tá, deixa eu fazer aqui download. O ninja tá de olho, mano. Olha lá. Ai, ai. Rosa fez meteoro. É inocente. Azul. Alguém saiu do Dufo. Azul. Azul. Dudufo. Beleza. Rosa, eu sei que é inocente. Vou confiar na palavra dela. Azul saiu do Duto. Vamos confiar, né? Nossa, como tem menina no Among, né? Ó, Luna, Isabela, Kayla, Emily. Caramba, mano. A Among Ias tá dominando aí. As meninas tá dominando. Se não for ele, é você. Laranja. Você... É burro. O rosa fez meteoro. O marrom voltou no roxo por quê? Se for o marrom... Acabou. O marrom voltou no roxo por quê, mano? O roxo tinha que provar, né? Porque... E se ele viu alguma coisa? E se o roxo atacou o amigo da marrom? Mas e esse laranja também? Esse laranja aí é meio estranho, né? Você viu? Ah, não sei não. Tá. O reator vai explodir. Beleza. Eu tenho scan... Ah lá, vamos ver, vamos ver. Marrom, por quê? Voltou. Se o amarelo tem scan... Olha esse laranja, mano. Será que o marrom morreu? Vixi... Ah, entendi, então. O que é isso? A língua do... Tukamalaco... Malacolacos? Me acusando. Mentira, roxo. Vixi... Eu vou votar no roxo. Por quê que eu... Não tanca um bagulho desse, mano. O amarelo tomou dois votos ainda. Tomou um do laranja e um do roxo. E o marrom votou no rosa. Possível. E era o roxo. Mano. Ixi, só tem uma task pra provar? Meu Deus, a gente vai ter que agir muito rápido. Espero que seja 10 segundos pra atacar. Porque senão, mano... O amonguinho, seu amiguinho, vai ter que, ó... Lascar. É 10 segundos, galera. Saí aqui. Tô perto do botão. Aqui. Junto com o laranja. Ah, não deu tempo pra atacar o laranja. É... Vamos ver. Onde? Fala alguma coisa. Ninguém de calma, né? Por favor. Inelec. Quem donde? Ok. Eletricidade. Eu não sei acusar em espanhol. Vou dar skip. Busco noivo. Ai. Vixe, o rosa tomou dois votos. Se eu soubesse, eu votava nele também. Tá. Só pode ter um amonguinho. O cara veio com o nome de Amongus. Eu sou amonguinho, entendeu? Não é? Não tem essa aqui. Deixa eu ver... Quem entrar aqui vai tomar. Vai ser uma só. Ah, você não, né, Lulu? Oh. Oh. Eu acho que o laranja vai estar no mesmo lugar. Porque ele tá fazendo download, provavelmente. Não tá mais agora. Acabou. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.